Olá, gente, seja bem-vindo ao meu canal Saúde e Natureza. Gente, hoje eu venho falar pra vocês dos benefícios da cáscara sagrada. Gente, é essa casquinha aqui, ó, que tem duas cores, ó, tá? Olha como ela é maravilhosa, tá? Como chá, gente, ela serve como laxante natural e combate a prisão de ventre, tá? Auxilia no emagrecimento saudável. Olha, você toma um chazinho durante o dia e ela ajuda no emagrecimento, tá? Gente, também combate a insônia, acalma os nervos, tá? Ela também combate células cancerígenas, tá? Rica em antioxidante. Combate o envencimento precoce da pele e ajuda nos cabelos também e nas unhas, tá, gente? Quem consome o chazinho regularmente. Ajuda a perder peso, como eu falei pra vocês. Auxilia como um diurético natural. Auxilia na má digestão, tá, gente? Ajuda muito. Trata a pele seca. Trata a acne também. Combate a retenção de líquido. Alivia a azia, má digestão. Combate a constipação. Faz um trânsito intestinal certinho. Promove a saúde dos cabelos, porque ela é rica em vitamina A e E e beta-caroteno, tá? Então, você pode tomar o chazinho, pode fazer o líquido dele de CML com uma colher de chá e colocar no seu shampoo, que também ajuda ao seu ter um cabelo grande, bonito e saudável, tá? Cáscara sagrada, gente, é muito fácil encontrar em casa de produtos naturais, tá? E é uma maravilhosa fonte de emagrecimento. Então, gente, além de limpar o intestino, ela também ajuda no emagrecimento. E, gente, e tomar com cautela, né? Nunca demais. Sempre tomar uns, dois xícaras por dia, que é o necessário. Não precisa colocar mais que isso, tá? Porque aí você sabe que tudo que é demais não faz bem pra saúde, né? Ele é o código de auxiliar nos tratamentos também, tá, gente? Então, não precisa tomar vários litros por dia. Você pode tomar duas xícaras por dia e fazer o efeito necessário pro seu corpo, tá bom? Essa é a minha dica pra vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no nosso canal, que eu volto, gente, falando mais de saúde e natureza pra vocês.